Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. É o que eu falo meus amigos, não passar pano, né, criticar o que tem que ser criticado, né, as coisas, reclamar, as coisas funcionam. Uma das coisas que eu mais vejo o argumento na internet é, não adianta reclamar, por que você está chorando aí? A empresa não vai fazer nada, muitas vezes funciona, eu sei que tem vezes que não vai funcionar, mas muitas vezes funciona. E é o caso que aconteceu agora com Horizon Forbidden West, nova versão aí do Horizon. Nós trouxemos um vídeo semana passada falando aí do absurdo do upgrade do jogo e agora a Sony voltou atrás e você vai poder jogar a versão de Playstation 5 do Horizon gratuitamente se você comprou a versão de Playstation 4. Simples assim. Então hoje nós vamos comentar sobre esse caso, né, o que a Sony falou a respeito disso, como ela definiu algumas regras sobre os futuros updates, né, os upgrades de jogos delas que vão ser lançados. Vamos comentar sobre tudo isso, se você quiser concorrer inclusive a um Playstation 5 do Xbox Series X, acessa o primeiro link na descrição pra você poder participar, ler as regras com atenção, pra você saber como participar certinho. Puxa o banquinho e vamos comentar sobre esse caso. Então, né, só pra dar um breve resumo aqui, que eu acho que todo mundo viu, mas quem não viu ainda, pra relembrar, o que aconteceu, o Horizon Forbidden West, né, e se vocês me pegarem falando Zero Dawn, é porque é costume que a gente releve, é o Forbidden West que eu tô comentando, tá, e você não tinha a opção de fazer o upgrade dele, nem pago, nem gratuito. O que que tava acontecendo? O Ghost of Tsushima, ele teve aí uma versão de upgrade, né, que você tinha que pagar 10 dólares, 50 reais, e isso daí foi reclamação, porque os jogos da Sony estavam vindo de forma gratuita, né, então você comprava no Playstation 4, quando você tivesse no Playstation 5, ou se quisesse jogar no Playstation 5, você teria uma versão melhorada, aí, automaticamente, gratuita, tá, o Ghost of Tsushima quebrou esse padrão, né, dos jogos da Sony, tá, porque tinha outros jogos que já estavam fazendo isso, e lançou aí, por 10 dólares, você teria que comprar o upgrade se quisesse melhorar. A maior reclamação do Ghost, no caso, foi o fato de que, hum, a melhoria era muito pouca, era uma melhoria, se você for ver, vou tentar deixar lá do lado ali, muitos poucos detalhes que você notava de melhoria, sério mesmo, e aí a galera reclamou, porque não era um preço justo pelas melhorias, né, era só um upgradezinho muito, muito fraco. E o Horizon Forbidden West fez o que? Fez pior, ele não tinha nenhuma opção de upgrade, você comprava ou a versão de Playstation 4, e jogava pra sempre a versão de Playstation 4, ou a de Playstation 5, ou seja, se você não tem o Playstation 5 ainda, você não sabia quando ia comprar o Playstation 5, você teria que comprar a versão de Playstation 4, tá, e aí se você fosse jogar no Playstation 5, você teria que comprar por 350 reais a versão de Playstation 5, não tinha como você pagar só a diferença de 50 reais de uma versão pra outra, como é o Ghost of Tsushima. Então não tinha opção de upgrade, se você quisesse, já garantiu uma versão de Playstation 5 no futuro, por exemplo, você teria que pagar 400 reais, que era a versão que vinha com os dois jogos, que era a edição luxo digital, da Digital Deluxe, né, então era basicamente isso aí a maior reclamação, porque era absurdo, né, você não podia simplesmente comprar só um upgrade se você quisesse jogar na nova geração, você teria que recomprar o jogo se você comprou o Playstation 4, totalmente fora de noção do que eles fizeram aqui. E aí a galera começou a puxar algumas entrevistas, algumas coisas na internet, falando aí pelo fato de que eles falaram que os upgrades iam ser gratuitos, tá, e de fato tinha entrevistas, a gente mostrou no vídeo passado. E aí a Sony então voltou atrás depois de toda a reclamação e foi bem rápido, por sinal, ainda bem que a galera reclamou, ainda bem que a gente reclamou, embora tinha muita gente defendendo, os caras, cara, os caras são milionários, véi. Por que você vai defender isso, véi? Porque é um negócio que é melhor pra todo mundo, tudo bem que pode ter gente que tem mais condição que outras, às vezes 300, 400 reais, às vezes não faz diferença pra alguma pessoa, mas tem muita gente que sua pra juntar, pra comprar um jogo, e cara, você lutar, não precisa lutar só por você, você pode aí torcer pro seu amiguinho também poder conseguir jogar, é muito melhor quando tem mais gente jogando, as empresas olham mais pro Brasil, as empresas dão mais suporte pro Brasil muitas vezes. Quanto mais gente jogando, você tem mais pessoas pra compartilhar um jogo que você gosta muito, por exemplo, então você passar pano e defender esse tipo de prática, cara, não faça isso, não defenda. Toda-feira, você não tá ganhando nada por isso, a empresa tá ganhando muita coisa em cima de algo que ela teve pouco trabalho pra fazer, tá. Enfim, continuando então, o que a Sony falou? A Sony comentou que sim, Horizon Forbidden S estava previsto pra janela de lançamento inicial do console, e por isso, eles falaram que o jogo teria update gratuito, tá. E aí, conforme eles moveram mais pra frente, eles acabaram não colocando esse update gratuito no jogo, mas eles falaram que vão ouvir a comunidade e vão dar upgrade da versão de Playstation 5 de graça do jogo. Então, sim, nossas reclamações aí, mais uma vez, né, repetindo, funcionou e que bom que funcionou, é isso que tem que fazer, tá ruim, reclama, reclama, mesmo que esteja pouquinho só ruim, reclama, não custa reclamar, sabe. Enfim, e aí eles confirmaram agora, eles frisaram, que os jogos do Playstation, o First Party do Playstation agora, os próximos títulos, tá, agora terão 10 dólares de valor de upgrade de versão de Playstation 4 pra Playstation 5. Então, isso vai se aplicar ao novo God of War que vai lançar, Gran Turismo 7, enfim, os próximos jogos que foram lançados pela Sony serão com jogos igual Ghost of Tsushima com upgrade de 10 dólares, né. E, assim, o que eu acho disso? Eu preferia que fosse de graça, tem muitos jogos fazendo bons trabalhos, lançando seus upgrades de graça. Só que, tem um outro porém aí por trás. Eu não concordo com isso, mas a nova geração agora aumentou 10 dólares no valor dos jogos. Então, né, se o cara planejou um jogo pra próxima geração e também pra geração passada, e essa diferença ele acaba querendo cobrar, que 10 dólares, né, que é 60, 70 dólares. E aí, seria os 50 reais aqui do Brasil pra gente, que é esse dólar absurdo aí, né, então seria 50 reais de upgrade, tá. O que que eu acho que a gente tem que observar aqui? Tá, isso provavelmente vai ser o padrão, tá, vai ter, até outras empresas vão fazer isso, porque você tem essa diferença de preço. Eles vão querer ganhar, né, eu achava que deveria ser 60 dólares, mas enfim. Então, eles vão fazer isso. A maioria vai, acho que nem, mesmo que não seja da Sony, alguns vão adotar essa prática. Espero que a maioria continue adotando prática de fazer o upgrade gratuito. O que que a gente tem que observar daqui pra frente? É se as empresas vão fazer esse 10 dólares de upgrade valer. Não adianta só porque o jogo é um jogo de Playstation 4, que roda a 1080. E porque agora o jogo vai suportar 4K, os caras querem cobrar 10 dólares por esse aumento de resolução, sem mudar textura, sem mudar mais NPC, sem colocar features que realmente vem do Playstation 5, que não seja só load, porque só load não é nada demais, nem nada demais em questão de gasto da empresa pra implementar, tá, porque já tá lá no Playstation 5, basicamente. Mas esses 10 dólares não valem a pena, aí a gente tem que criticar igual foi com o Ghost of Tsushima. Só aumentinho de resolução e FPS não é justo cobrar 10 dólares por isso, tá? Isso daí é algo que os caras desbloqueiam numa linha de código, mudam numa linha de código a resolução do jogo, tá? E não tem trabalho aí. É algo muito parecido com o que a gente criticou aqui do Mario lá, da Nintendo, revendendo o jogo por 300 reais. O que que era absurdo nisso? O jogo em si não, o absurdo nisso é o que a empresa colocou de trabalho ali e o que que ela quer, né, te entregar. Se ela não colocou trabalho nenhum e quer te entregar um valor mais caro, é errado, né? Você tem que questionar isso, você tem que falar, por que que você tá, tipo, me cobrando 50 reais por um upgrade, esse upgrade só dá um aumento de resolução e libera um FPS. Sabe, isso não é justo, né? Não faz sentido. É uma coisa cobrar por eu querer colocar um jogo no Ultra no PC. Você imagina, né? Então, né, eu acho que tudo bem, entre aspas, né, você querer cobrar uma diferença de valor se você colocou um esforço. Você pegou, colocou funcionário pra trabalhar, colocou, moveu uma equipezinha pra fazer as melhorias que vão dar diferença do Playstation 4 pro Playstation 5. Aí, né, tudo bem, você teve gastos, você gastou o tempo, o dinheiro, etc. Agora, se você fazer um negócio que um programador faz em um dia, dois dias, querer cobrar 10 dólares, a gente tem que ficar de olho nisso aí. O Ghost of Tsushima teve melhorias muito básicas pro valor que ele foi cobrado. E por isso que a galera deu aquela nota baixíssima no Metacritic. E agora, né, todos os jogos vão ser igual o Ghost of Tsushima na questão do valor. A gente só tem que ver se os caras vão fazer realmente o trabalho de um jogo de nova geração neste valor que você vai pagar mais. É basicamente isso. Mas, enfim, muito boa a reclamação. Ainda bem que a gente reclamou aqui. Twitter, um monte de lugar, todo mundo reclamando. Aí tinha aquele outro que ficava lá. Mas, então, né, espera aí a Sony. Vamos ver que a Sony tem direito, não sei, um monte de espaço no pano. No comentário, até prentei um aí que comentou lá no vídeo passado, tá lá no Twitter, se vocês quiserem ver. Tem esses dois aí, tem, né? Mas, ainda bem que a galera mais sensata foi a voz maior. E aí a gente conseguiu. Então, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui!